Nesse vídeo, eu vou estar te disponibilizando os três melhores temas totalmente gratuitos. Eles são totalmente gratuitos. Três temas para você usar em 2024, dentro da sua loja. Mas fica, pelo amor de Deus, até o final desse vídeo, porque eu tenho que te explicar alguns detalhes de cada tema. Não é simplesmente você vai lá instalar um tema e vou usar na minha loja. Não, você precisa entender o conceito de cada um desses temas. Então, fica até o final do vídeo, porque além desses temas que eu vou te dar, eu vou te mostrar outras ferramentas que vão te ajudar na tua produtividade, vai te ajudar simplesmente a criar uma loja mais rápida, mais profissional, em um curto de tempo muito pequeno. Porque assim, criar uma loja de dropship é rápido para quem já entende, para quem já sabe como fazer. Mas para quem nunca viu isso pela primeira vez, para quem nunca simplesmente viu ali a plataforma da Shopify, é dificultoso, porque até você aprender demora um pouquinho. Depois que você aprende, é bem mais fácil. Mas fica até o final desse vídeo, porque você vai entender por que é rápido quando você já tem as ferramentas certas. Então, fica comigo até o final desse vídeo, não sai procurando o link para baixar, porque você precisa ver esse conteúdo até o final, para você entender se de fato, até esses temas são para você ou não. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, é simplesmente isso aqui. Eu estou aqui na plataforma da Shopify, eu venho aqui em loja virtual, e eu venho aqui em adicionar tema. Eu vou disponibilizar para vocês três temas. Adicionar tema aqui e fazer upload aqui. Olha só. Deixa eu fazer upload aqui do arquivo. Olha só uma coisa aqui bastante interessante. O primeiro tema que eu quero disponibilizar aqui para vocês é esse daqui. Se chama tema focal. Esse tema aqui, ele é mais focado para quem quer trabalhar com lojas nichadas. Os dois primeiros temas, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, para quem quer trabalhar com lojas nichadas. Então, olha só. Eu vou subir ele aqui e vou publicar. Não é só subir. Você tem que publicar, porque quando você publica, ele se torna o seu tema principal que vai ser usado na sua loja. Então, ele vai carregar aqui. Isso aqui demora alguns segundos. Eu vou publicar. Publicar aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui para a gente visualizar para ver como é que ficou o tema. Olha só. Agora, a gente está aqui no tema focal. O tema focal tem alguns recursos bem interessantes. Está sem produto aqui. E agora, é uma coisa bem importante para mostrar para vocês. Deixa eu clicar aqui nessa ferramenta aqui. Deixa eu clicar aqui em uma loja qualquer. Estou em uma loja demonstrativa aqui. Porque a gente cria lojas de alto padrão de dropship. Então, essa aqui é uma loja demo. E eu vou estar o quê? Fazendo o quê? Simplesmente usando uma extensão que eu consigo pegar produtos do AliExpress, de várias plataformas como Shopify, de várias lojas, de várias plataformas de lojas, no caso. E eu consigo simplesmente pegar esses produtos e importar para a minha loja. Com isso, eu consigo simplesmente economizar um tempo gigantesco na hora da criação da minha loja. Por quê? Porque eu não vou ter que criar um produto do zero. Não é simplesmente, Cleber, você está copiando os produtos. Não, eu não copio. Eu simplesmente modelo. Eu vou te explicar para você entender. Olha só. Essa loja aqui, a plataforma Dropbox já detectou oito produtos. Então, o quê que eu tenho que fazer aqui? Olha só. A extensão aqui já detectou oito produtos que essa loja tem aqui na home. Você pode importar individualmente, coleções. Mas eu vou importar aqui todos de uma vez. Por quê que eu vou fazer isso? Porque eu posso demonstrar os temas para vocês. Aqui não tem nenhum produto. Eu vou simplesmente importar todos. Vou enviar para lá. Perfeito. Já foi. E essa extensão aqui, eu vou até deixar aqui uma deixa para vocês falando dessa extensão. Por quê? Porque ela é muito importante para vocês. Quando vocês vão criar a loja, uma das coisas que vai mais simplesmente dar trabalho é criar os produtos. Com essa ferramenta aqui, você pode pegar produtos de lojas gringas que estão simplesmente escalando um produto. Podem pegar a Dual Express. E simplesmente importar com dois cliques, como eu fiz aqui para dentro da sua loja. Com essa ferramenta aqui, em configurações, a configuração de Dropbox. Você simplesmente consegue, simplesmente, remover hiperlink. Remover scripts maliciosos. Limpar a formatação de texto. Variação de valores. Escrição de produto. Então, você tem vários recursos muito interessantes para vocês que estão nessa fase de cadastro de produto. Para economizar o tempo. E olha só que recurso interessante. Clicando em configurações, de quais sites eu posso dropar. Você simplesmente pode dropar todas as lojas que estão na plataforma Shopify, na Cartpanda, na Yamp, na Nuvem Shop, na WooCommerce, no AliExpress. Mercado Livre e Shopee vão ser as próximas. Então, você simplesmente consegue dropar de quase todas as plataformas. Ou seja, de todas as lojas. Porque elas estão nessas plataformas. Porque elas são as principais, principalmente aqui no Brasil. Lá na fora é a Shopify. E a WooCommerce lá para fora. Então, está aqui. Você simplesmente tem uma gama gigantesca. E eu vou te mostrar o que você tem que fazer ao decorrer desse vídeo com esses produtos que você importa. Então, vamos voltar aqui. Lembra que aqui não tinha nenhum produto. Eu acabei de importar lá da outra plataforma. Esses produtos. Eu já vei todos. É muito rápido. É praticamente instantâneo. Clicando aqui. Deixa eu ver esse moletom aqui. Isso aqui é para a gente ver o produto. O tema está sendo usado aqui. Como é que ele é usado. E olha só. Ele simplesmente importa tudo. As imagens. A descrição. Os preços. Olha só. Que interessante. Tudo ele importa, tá? Até a questão de variações. Deixa eu ver se eu tenho um produto aqui com variação. Eu acho que esse aqui tem. Eu acho que esse aqui tem. Deixa eu ver. Esse aqui também não tem variações. Deixa eu ver se eu tenho. A gente tem variações. Tem. Tem. Eu não tenho variações. Então, observe que ele importa até as cores. Simplesmente os tamanhos. Olha só a descrição. Ele importa tudo. Bom, e o que é legal desse tema? Desse tema aqui é simplesmente um tema para lojas lixadas. Que querem trabalhar mais nessa pegada de lojas com nicho. Clarison. O que é um nicho? Nicho é, por exemplo, você quer vender apenas óculos. Simplesmente apenas óculos. Então, você está nichado em um segmento. Você quer trabalhar apenas com maquiagem. Você quer trabalhar apenas com, por exemplo, produtos escolares. Você quer trabalhar apenas com, por exemplo, produtos de moda. Então, você simplesmente está num nicho específico. Geralmente, tem uma tendência para os agora de dropship. Ir em mais pegada de lojas nichadas. Que você consegue criar um brand. Você consegue simplesmente trabalhar o público melhor. Então, daqui. Esse aqui é o primeiro tema para você estar utilizando. Vou estar disponibilizando ele gratuito aí para vocês. Falei desse tema aqui. Falei da extensão. Voltando aqui na parte da extensão. Deixa eu deixar uma dica para vocês. Olha só. Vou clicar aqui. O que vocês vão fazer quando vocês dropar. Trazer um produto para dentro da loja de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer. É simplesmente melhorar a descrição. Melhorar as imagens. Por quê? Porque isso vai fazer um total diferencial para você. Na hora que você está simplesmente subindo anúncios. Você está fazendo, criando campanhas. Porque você simplesmente vai se diferenciar. Se você só simplesmente copiar. Trazer o que já está pronto para dentro dessa loja. Simplesmente você não vai ter o mesmo resultado. Ou simplesmente se diferenciar. Para que você se diferencie. Que você seja melhor. Para que você se destaque nesse negócio de dropship. Você simplesmente tem que fazer algo totalmente diferente e melhor. Entendeu? Não é simplesmente copiar. Klebs. Então, o que você recomenda? Você dropar os produtos. Trazer para dentro dessa loja. E deixar eles melhor. Modelar. Não só copiar. Tá bom? Perfeito. Voltando aqui agora. O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos aqui agora para o outro tema que eu quero disponibilizar para você. Acabei de mostrar o tema focal. Um tema mais recomendado para quem quer utilizar em lojas nichadas. Fica até o final que eu tenho muito mais coisa para te mostrar. Vou adicionar agora o tema. Vou subir aqui o outro tema aqui para vocês. Olha só. Vou subir esse tema aqui que é o tema Ela. Esse tema aqui. Ele é um tema mais para lojas. Estão no segmento feminino. Tudo que você simplesmente estiver relacionado ao segmento feminino. Vai cair muito bem nessa loja. Isso quer dizer que eu não posso vender produtos genéticos na nossa loja? Não. Eu estou dizendo que ele tem uma tendência a ser melhor para esse nicho. Porque é um tema mais que eu posso dizer mais afeminado. Talvez seja a palavra. Não sei se eu posso dizer isso. Mas pode ser que caiba bem para esse tema aqui. Entendeu? Então se você trabalha por exemplo com uma loja que vende moda feminina. Maquiagem. Produtos de cosméticos. Produtos relacionados a esse público feminino. Vai cair muito bem nesse tema. Então deixa eu terminar de carregar aqui. Terminar de fazer a instalação. Para que eu mostre para vocês ele na prática que é funcionando. Deixa eu carregar aqui. O último tema que eu vou mostrar para vocês. Esse tema. É o que eu simplesmente super recomendo. Vou clicar aqui em publicar. Na verdade nem precisava publicar. Só mostrar para vocês aqui. Deixa eu clicar agora. Deixa eu fechar esses outros aqui. Deixa eu fechar esses aqui. E agora vamos clicar aqui para visualizar. Perfeito. Está aqui o tema já. E olha só como é que ele fica. Ele tem vários recursos. Olha só. Você pode observar que até as curvas dele são mais afeminadas. Não simplesmente dizendo que ele não serve para outros produtos. Outro nicho. Não. Eu estou te falando a tendência do que geralmente as pessoas usam esse tema. Qual é o segmento. É para você simplesmente escolher o tema certo. Então perfeito. Está aqui. Esse aqui é o tema Ela. Vou disponibilizar para vocês. E aqui. Deixa eu agora. Vamos na parte dos produtos. Eu vou clicar aqui no produto para visualizar. Ele já vai também abrir na parte do tema Ela. Clicar aqui no produto de cosméticos. Está nesse segmento mais no nicho feminino. E observe bem. Observe aqui que ele é um tema com muitos recursos. Cara. Tem muita coisa aqui. Isso pode até te atrapalhar na criação. Porque ele tem recursos demais. Eu tenho até aqui a opção de tamanho. Tem a opção aqui de a minha sacola. A opção de quantas pessoas estão vendo esse produto. Tem vários recursos bem interessantes. Isso aqui vai certamente dar um trabalho para customizar. Porque ele tem muitos recursos. Quanto mais recursos. Mais trabalho você vai ter que ter. Mas simplesmente é um tema muito rico. E vai trazer uma credibilidade muito grande para a sua loja. Porque o pessoal. Ao entrar na sua loja. Ele vai ver. Poxa. Que tema legal. Que loja bonita. Que loja atraente. Entendeu? Então isso faz uma diferença bem grande. Bem grande mesmo. E olha só. Está aqui o produto. Que eu acabei de importar com a loja extensão. É o mesmo produto. Então está aqui um tema. Que isso aqui vai te ajudar muito. Muito, muito, muito. Clebson. Eu quero usar a extensão da Dropar. Para trazer produtos para dentro da minha loja. Para me ajudar na questão de cadastro de produto. Aqui na descrição. Eu vou deixar um cupom especial de desconto para você. Essa extensão. Ela é paga. Mas é muito barata. Coisa de R$20. E eu vou te dar 10% de desconto. Para você estar utilizando aí. Importando esses produtos para dentro da sua loja. Ela vai te ajudar demais na questão de cadastro de produto. Conseguir importar até do Aliexpress. Por exemplo aqui. Deixa eu clicar aqui no Aliexpress. Digamos que eu quero importar um produto aqui. Por exemplo aqui. Uma maquete. Deixa eu ver. Deixa eu ver que é um produto feminino. E olha só. A própria extensão. Ela vai detectando todos os produtos que estão dentro dessa loja. Dentro do Aliexpress. Aqui está contabilizando aqui. Se eu deixar. Ele vai contabilizar todos. Mas eu quero pegar um produto específico. Eu quero pegar esse aqui. Digamos que eu quero esse aqui. Olha só o que interessa. E eu quero levar ele para dentro da minha loja. Para que eu possa customizar ele lá. Então clicando aqui na extensão. Olha só. Eu posso selecionar esse produto. Importar. E vou mandar ele para dentro da minha loja. Observe que eu fiz isso com um clique. Dois cliques aqui rápido. Voltando aqui para a minha loja. Eu vou atualizar aqui. Agora a gente vai conseguir ver. Essa parte aqui. Atualizar aqui um pouco. Demora às vezes. Não é uma coisa assim. Às vezes instantânea. Demora alguns segundos. Olha só. Já veio aqui. E aqui eu vou customizar. Vamos ver antes. Como é que ficou no tema. Observe como o tema combina muito bem. Com o produto feminino. Olha só como combina muito bem. As imagens. Olha só. Parece que esse tema foi feito para o nicho feminino. Então observe bem. Eu trouxe a descrição. Então aqui lá. Você já pode simplesmente. Por aqui mesmo. Trouxe para cá. Você vai simplesmente. Editar. Pode editar por aqui. E assim. Vou deixar do jeito que você quiser. Vou deixar aqui só. Essa parte aqui. Vou salvar. Aqui eu vou atualizar. Já vai mudar aqui a descrição. O nome do produto que eu acabei de mudar. Olha só que legal. Está demorando. Deixa eu ver aqui o porquê. Cara aqui para mim mais. Vou clicar aqui para visualizar. Pronto. Aqui já mudou. Vai demorar algumas vezes para mudar. Já trouxe a descrição. Lá do Aliexpress. Traz tudo direitinho. Aqui tem alguns em inglês. É só traduzir lá no. Clebson. Tem uma dúvida. Muita aí galera. Clebson. Como é que eu sincronizo esses produtos com meus fornecedores? Dependendo de qual seja o seu fornecedor. Se você trabalha com o fornecedor do Aliexpress. Geralmente você vai usar o Deezys. É bem fácil. Lá tem como. Na parte da extensão. Eles ensinam como sincronizar. Clebson. Eu trabalho com fornecedores como a 123. Eu trabalho com. Tem vários. Tem a. Várias outras aí. Tem um dos três. Tem a Will. Tem várias outras. Também é bem simples sincronizar os produtos que você traz para dentro da sua loja. Muito fácil. Isso na verdade é o de menos. Então perfeito. Já mostrei para vocês o nosso segundo tema. Agora eu vou mostrar o terceiro tema. Ele sim. Esse tema aqui eu acho ele sensacional para todos os nichos que você quer trabalhar. Olha só que legal. Então eu vou adicionar aqui o tema. Fazer o upload. O outro tema é o Waterhouse. Clebson. Mas tu já condibilizou aqui o Waterhouse. Mas não é o Waterhouse normal. É um Waterhouse customizado aqui para o Brasil. Olha só que legal. Bom eu não estou encontrando aqui no meu computador. Mas eu vou estar disponibilizando para vocês. Ele está bem aqui. Eu vou só simplesmente publicar. Ele já está aqui. Eu subi. Ele está na versão 10. Eu vou mostrar para vocês aqui o diferencial dele. Olha só que legal. Bom vamos agora clicar para a gente ver. A gente já viu dois termos aqui mais para a área nichada. Agora eu vou mostrar para vocês o tema Waterhouse customizado. E ele serve tanto para lojas nichadas. Para quem quer trabalhar na loja nichada. Mas principalmente para lojas genéricas. Clebson o que é loja genérica? É você vender qualquer produto. Qualquer produto. Seja ele de carro, de moda, de beleza. Qualquer produto. Bora ver agora como é que ele fica. Vamos ver aqui. Clicando aqui para visualizar. E é dessa forma que ele fica. Aqui você consegue fazer várias coisas dentro do tema Waterhouse customizado. Eu vou clicar aqui agora. Bora ver primeiro aqui a home. Aqui você consegue personalizar as cores. Você consegue colocar essa função aqui. É de frete grátis. De evolução. Tem várias coisas bem interessantes. Que não tem nem como eu mostrar aqui nesse vídeo. Para ele ser rápido. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. A parte de produto. Que é a parte principal desse vídeo aqui. Clicando aqui para visualizar um produto. Olha só como é que fica. Você observa que você tem várias coisas bem interessantes. Como por exemplo aqui. Você tem a questão de desconto. Que o cliente vai ter. A porcentagem de desconto. Você simplesmente aqui tem questão de frete grátis. Você tem a questão de devolução grátis. Compra grátis. As formas de pagamento que são aceitas aqui no Brasil como PIC. Então tem muito recurso aqui já pronto para te ajudar a conversão. Para que você simplesmente tenha mais resultado. E tudo isso aqui é customizável. Você pode remover e adicionar algo do jeito que você quiser. Do jeito que você quer. Você entendeu? Então está aqui outro tema sensacional. Olha só. Ele se parece muito com o tema Evolution. Por quê? Porque o tema Evolution. Ele foi trabalhando essa pegada mais do tema. Simplesmente. Olha rasta. Por quê? Porque é um tema que converte muito bem. O tema Evolution. Que é um tema pago. Não é um tema gratuito. Eu falei de três temas pagos. Que eu estou disponibilizando para vocês. O tema Evolution. Que é um dos mais usados hoje pela galera aí. Ele tem recursos mais premium. Por quê? Porque ele é personalizado. Então ele é um pouco mais diferenciado. Mais nessa pegada de conversão. De nível e-commerce. Porque as pessoas já estão acostumadas. Nessa questão de e-commerce. Por exemplo. Tem um cálculo de frete aqui. Onde você consegue calcular o frete. Compre junto. Tem essa opção aqui. De você simplesmente adicionar o carrinho. Isso aqui aumenta o seu ticket médio. É hoje um dos temas mais usados pela galera. Mas é um tema pago. Isso aqui é só para quem já tem resultado. Que é aumentar ainda mais as suas conversões. Por isso. As pessoas geralmente utilizam o tema Evolution. Entendeu? Porque é um tema de outro nível. Outra pegada. Entendeu? Então para vocês. Que está começando agora. Eu nem recomendo. Começar com um tema pago. Como teve um luxo. Que é outra pegada. Outro nível. Mas começa com um tema desses gratuitos aqui mesmo. Para quando você for. Cara. Eu estou vendendo 10 mil. Eu quero ir para outra pegada. Eu quero vender 15, 20 mil. 40 mil. Aí você pega um tema mais profissional. Como isso aqui. Entendeu? Que mais voltado para conversar. Ou pensado nos mínimos detalhes. Entendeu? Como por exemplo aqui. Forma de pagamento. Isso aqui ajuda a questão de aprovação do Google Merchant. Pix. Então cara. É outra coisa aqui. Você observa que tem chat nativo. Para você estar em contato. Vídeo do produto. Muita coisa. O depoimento. Cara. Isso aqui para aumentar o brasil de uma loja. É outra pegada. Entendeu? É outro nível. Então quando a gente vai criar uma loja profissional para os nossos clientes. É esse tema aqui que a gente usa para criar a nossa loja. A gente cria loja para todo mundo. Entendeu? O Brasil. O mercado latã. Estados Unidos. Europa. A gente já fez até para vários para a Alemanha. Então é nessa pegada aqui. A gente só constrói geralmente para quem já está escalando. Ou seja. Para quem precisa de mais resultados. Então para você que está começando. Nem recomendo que você procure a gente. Porque você precisa. Primeiro até passar para essas etapas aqui. De você mesmo criar essa loja. De você mesmo construir. Você mesmo. Entendeu? Clevis. Quando é que eu devo contratar a Ima Digital para construir uma loja para mim? Quando você já tiver resultado. Quando você já estender de dropship. Que às vezes você pode se frustrar. A gente vai te entregar uma loja profissional de alto nível. E você não vai saber o que fazer com essa loja. Então geralmente as pessoas que contratam a gente já tem resultado. E elas querem apenas escalar. Então para você que já está tendo resultado. E quer uma loja 100% pronta. Já só no ponto de vender. Eu vou estar disponibilizando para vocês o cupom de 10%. É só falar. Chega lá no seu post. O Clevis me deu 10%. Depois no final que eu assisti o vídeo. Para estar construindo uma loja. Eu quero uma loja com vocês. Tá bom? É uma loja construída com brand. Por quê? Porque criar mascote. Cria toda uma identidade visual. É outra pegada. Espero que você tenha entendido. Simplesmente vai te ajudar demais em todo esse processo aqui. Essa questão de você mesmo construir sua loja. Esses três termos que eu disponibilizei. Você precisa entender exatamente qual o segmento que você vai trabalhar. Lembrando que o link vai estar aqui nesse vídeo. Procura aí. Vai estar em algum lugar. Preste atenção. Não vai dizer. Ah, não encontrei o link. Procura. Você tem que procurar. Então eu vou estar disponibilizando para vocês. Para vocês estarem baixando. A extensão Dropar. Usa ela com moderação. É uma extensão que está sendo atualizando constantemente. Ou seja, vai vir novos recursos para ela. Vai ter inteligência artificial. Onde você vai gerar a cópia. Você vai gerar o produto. Ela não vai ter só simplesmente a opção de copiar. Vai ter ferramentas muito tops que eles vão agregar dentro dessa ferramenta. Então fica de olho nela. Simplesmente ela vai te ajudar na questão de você criar uma loja mais profissional. Economizar o seu tempo. E simplesmente você acelerar a curva dos seus resultados. Essa é a verdade. Para mais conteúdos como esse me segue. Curte esse vídeo. Porque eu trouxe três temas gratuitos aqui para você, cara. Três temas top gratuitos. Então já deixa o seu like. Compartilha com o seu amigo. Para que você simplesmente me ajude. A que esse vídeo chegue em mais pessoas. A que eu traga mais conteúdos como esse. Me segue lá também nas redes sociais. E o Clebson Queiroz para trazer mais conteúdos como esse para vocês. Fique com Deus. Um forte abraço. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!